Sempre jogando free fire, mas nunca usando trapaça Eu tô parecendo raqueiro, porque eu só tô dando capa Vão dizer que tudo é sorte, mas foi treino e trabalho Tu não aguenta meu capão, yeah, nem de capa sete e quatro Nunca usei raque, yeah, nem vou usar, yeah Eu sou honesto, e eu prefiro treinar Então como que sobe capa? Vou te ensinar, é facinho Eu só miro em você, o resto é meu dedo que...